Fala pessoal! Você já teve dúvidas sobre desgastar aquele esmalte vestibular num preparo tipo classe 3, após a remoção de todo o tecido cariado? Hoje no Clube das Resinas, eu quero conversar um pouquinho sobre essa situação clínica, onde, para ser mais conservador, nós podemos pensar em manter esse esmalte sem apoio. Mas ao mesmo tempo, será que vale a pena do ponto de vista estético? Exemplifico essa dúvida exatamente com esse caso clínico. Observe após a remoção do tecido cariado, exatamente o esmalte sem apoio. Importante nesses casos, avaliar qual a qualidade do esmalte. Se ele está extremamente trincado, se ele está escurecido, porque se há alguma mancha, seguramente nós não vamos conseguir melhorar o aspecto estético. Então, para melhorar o aspecto estético, nós vamos ter que remover alguma dentina esclerosada algum tecido mais escurecido, mas com muito cuidado, somente naquela área mais vestibular, porque na classe 3, nós temos uma cavidade extremamente próxima da polpa. Vale ressaltar que nos casos que nós conseguimos manter a face vestibular, a estética geralmente se torna mais simples. Nós precisamos, tendo o esmalte já em posição, apenas das cores de dentina para alcançar um resultado de excelência. Então, vale a pena tentar restaurar o acidente, mantendo a face vestibular, mas sempre dependendo da qualidade do esmalte. E se nós conseguimos, remover com tranquilidade aquela área escurecida que pode estar prejudicando o aspecto estético final. Notem a distância que nós temos em relação à polpa, muitas vezes, da cavidade tipo classe 3, é uma meia lua e nós temos realmente uma distância, às vezes, muito pequena, aqui mais ou menos no texto médio. Tirar um pouco de dentina esclerosada da face vestibular internamente, não há nenhum problema. Mas muito cuidado com essa projeção do corno por par, essa área axial é uma zona de risco em relação exatamente à exposição por par. Nesse caso clínico, observem exatamente a remoção de todo o tecido careado, algumas zonas escurecidas também foram removidas, uma vista por palatina. Nós mantivemos esse esmalte, observem o resultado que nós alcançamos. Então, mantendo esse esmalte, foi possível com dentina A2 e dentina A1 chegar a um resultado estético muito interessante, muito mais simples do que construir a vestibular. A classe 3 tem um desafio que é mascarar aquela meia lua e aquela meia lua vai pegar as zonas com efeito de dentina na cervical, mais esmaltada no texto médio e mais translúcida na incisal. Então, é uma restauração, do ponto de vista técnico, extremamente complicada, pois a restauração classe 3, do ponto de vista estético, é uma restauração extremamente desafiadora. Considerando toda essa dificuldade de trabalhar uma restauração classe 3, manter a face vestibular, por mais que seja translúcida, realmente é algo muito favorável e vale a pena tentar. E também nós estamos conservando esmalte, o que é fundamental no nosso processo conservador. Quer conhecer mais sobre as resinas compostas? As melhores técnicas e estratégias capazes de transformar o seu consultório? Nós temos um programa completo de cursos online e também cursos presenciais, que com certeza vão fazer a diferença na sua vida. Aqui no link, nós deixamos exatamente como acessar essas informações. Música No nosso Clube das Resinas, queremos sempre trazer temas de alta relevância do ponto de vista estético, biológico e funcional. Restaurar dentes com preparos tipo classe 3 faz parte do dia a dia de consultório e muitas vezes nós ficamos em dúvida do quanto desgastar esses dentes. Espero que você tenha aproveitado essa informação, uma informação valiosa, uma informação simples, que você pode aplicar já amanhã no seu consultório. Um forte abraço e até o próximo Clube das Resinas. Música Música Música